É isso galera Uma casa aqui abandonada A gente vai dar uma olhada Vamos ver se dá para olhar aqui É isso Peço licença aqui do local Sualho podre Existe algo espiritual aqui Nesse local Olha isso O cara já descarregou a tela A minha câmera Um minuto Olha isso E olha E olha E olha E aí Ah, eu vou ficar até Descarregar a bateria porque Não tem energia elétrica Não tem nada aqui Opa, opa, opa Isso olha potre Existe algo espiritual aqui nesse local Que quer uma comunicação Entra em comunicação comigo aqui agora Acenda esse aparelho K2 Acho que não tem nada aqui Mas a casa é bem bacana Aqui dentro deve ser mais tri ainda Se existe algo espiritual que se manifeste A vossa presença Está estralando tudo aqui na área O K2 não acendeu Está desligando ele aqui Cara, que lugar mais bacana aqui De repente eu vou estar botando no shorts Esse vídeo aqui é um vídeo curto Porque minha bateria sugou pra caramba Deu 4 minutos já Então é isso galera E aí Então Já Então Obrigado.